Olá, bem-vindos a um com. Neste vídeo vamos aprender como é que se calcula o máximo de divisor comum entre números. E vamos também aprender por dois processos distintos. Vamos ao primeiro. Eu quero calcular o máximo de divisor comum entre 6 e 12. Então, o que é que eu vou fazer? Vou decompor o 6 em fatores primos e o 12 também em fatores primos. 6 é par, portanto podemos dividir por 2. 6 a dividir por 2 vai dar 3. A dividir por 3 vai dar 1. O 12 vai dividir por 2, que nos vai dar 6. Por 2 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. E já tenho o 6 e o 12 de compostos em fatores primos. Vamos escrevê-los. O 6 vai ser igual a 2 vezes 3. E o 12 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3. E neste caso, nós só queremos os fatores que são comuns. O que é que é comum? É este 2 e é este 3. Então, o máximo de divisor comum entre 6 e 12 é a mesma coisa de ter 2 vezes 3, que é 6. Outro processo diferente para calcular o máximo de divisor comum entre 6 e 12 é escrever quais são os divisores de 6, quais são os divisores de 12 e ver o que é comum aos divisores de 6 e aos divisores de 12. Os divisores de 6. Olha, 1 é divisor de todos os números. Então, põe aqui 1. 6 a dividir por 1 vai nos dar 6. 6 é par. Então, dá para dividir por 2. 6 a dividir por 2 vai nos dar 3. O 4 não dá. O 5 também não dá. Temos aqui o 6. Então, estão escritos os números que são divisíveis por 6. Agora, vamos, da mesma maneira, calcular os divisores de 12. Os divisores de 12 é a mesma coisa que o T. O 1, que é de todos. 12 a dividir por 1 vai dar 12. O 12 é par. Portanto, dá para dividir por 2. 12 a dividir por 2 vai nos dar 6. Por 3 também dá. Porque o mais 2 dá 3 e o 3 está na tomada de 3. 12 a dividir por 3 vai nos dar 4. E assim, escrevi quais são os números que são divisíveis por 12. Agora, vamos ver o que é comum. Mas, é o máximo divisor comum. Portanto, tem que ser o maior divisor. Que é comum ao 6 e ao 12. O máximo vai ser este 6. Então, o máximo divisor comum entre 6 e 12 é 6. Outro exemplo. Agora, vamos calcular o máximo divisor comum entre 3 números. Então, o máximo divisor comum, por exemplo, entre 18, 9 e 12. Então, vamos decompor o 18 em fatores primos. 18 é par. Portanto, 18 a dividir por 2 dá 9. O 9 está na tabuada do 3. Portanto, 9 a dividir por 3 dá 3. E o 3, como já é número prim, a dividir por 3, que vai dar 1. Então, o 18 é a dividir por 2 vezes 3 vezes 3. Agora, vamos decompor o 9. O 9 não é par, portanto, não dá para dividir por 2. Vamos dividir por 3. 9 a dividir por 3 vai dar 3. 3 a dividir por 3 vai dar 1. Então, 9 é a mesma coisa que ter 3 vezes 3. Por fim, vamos decompor o 12. 12 a dividir por 2 dá 6. A dividir por 2 dá 3. E por 3 dá 1. Então, o 12 é a mesma coisa que ter 2 vezes 2 vezes 3. E assim, já temos os 3 números decompostos em fatores perigos. Vamos ver o que é comum. Porque o máximo divisor comum tem que ser todos os números que são comuns. O 3 é comum. Ao 18, ao 9 e ao 12. Então, vou pôr aqui 3. Depois, há mais algum que seja comum? Não. Portanto, o máximo divisor comum entre 18, 9 e 12 é igual a 3. E assim está explicado como é que se calculou o máximo divisor comum entre números. Obrigada por assistir ao nosso vídeo. Visite-nos em umcomo.com.br Assista aos nossos vídeos anteriores e subscreva o nosso canal. Obrigada e até à próxima! Tchau, tchau!